E a Ilha do Maio homenageou este fim de semana a Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde por todo o trabalho que vem desenvolvendo em prol da ilha e das suas gentes. Na cerimónia, Sofia Moreira de Sousa mostrou-se honrada e garantiu a continuidade das boas relações com a ilha do Porto Inglês. A ideia da proposta surgiu do deputado Totavares na primeira sessão da Assembleia Municipal do atual mandato, na perspectiva de mostrar o reconhecimento de todo o trabalho e empenho que a Embaixadora da União Europeia vem demonstrando por esta ilha. Aprovada por unanimidade, os dois órgãos, Câmara e Assembleia, resolveram fazer esta surpresa à Embaixadora, que no momento diz ficar sem palavras. Nunca sejamos confrontados com uma situação em que ficamos sem palavras, não é? Porque a melhor arma dos diplomatas são sempre as palavras. Mas dentro das situações que nos preparam, às vezes há algumas que escapam. E portanto eu não tenho palavras. Queria dizer que agradeço e recebo com muita humildade as palavras que me foram dedicadas hoje aqui dizendo que não sou eu. Há uma equipa, há uma União Europeia, há uma população e são esforços consolidados com os colegas que representam aqui também as suas equipas, com a equipa que tive o prazer de liderar na praia, mas acima de tudo com todos os caboverdianos, e aqui permitam uma palavra de agradecimento muito especial às autoridades nacionais, às autoridades locais, e a todos os caboverdianos e as caboverdianas com quem tenho trabalhado. E portanto, acho que é um reconhecimento de todos, é um reconhecimento da equipa, mas acima de tudo é um reconhecimento de uma parceria muito forte, que vale, porque vale pelas pessoas. Em representação ao município do Maio, o Autarca Migre Rosa diz que foi mais uma forma que o povo do Maio encontrou para mostrar o quanto são gratos pela dedicação da embaixadora. O que nós queremos demonstrar à senhora embaixadora da União Europeia, à doutora Sofia de Sousa e a toda a sua equipa, é que nós estamos gratos pelo engajamento como embaixador, mas também pelo engajamento pessoal e da sua equipa. É uma relação institucional, uma relação de confiança e que, é claro, sermos humanos, sendo seres humanos, também temos esta dimensão humana de relacionamento de confiança e que nós auguramos que se perpetue no futuro. O ato foi prestigiado pelo Presidente da República, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e todo o Corpo Diplomático Europeu, em Cabo Verde.